108 anos de João Pinheiro, de 6 a 10 de setembro na Praça Luzia Mendes Romero, Praça Redonda. Para comemorar os 108 anos do município de João Pinheiro, eventos estão acontecendo na Praça Luzia Mendes Romero, na região central da cidade, com entrada franca para todos. Uma realização da Prefeitura de João Pinheiro e também da Secretaria de Cultura. Na última sexta-feira, foi a apresentação da dupla pinheirense Léo e Tarcísio. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube pra ser eu. Se eu com quem quiser eu aposto, se ela bater o medo. Ela não vale um real, mas eu adoro. Fala galera, aqui é o Léo. Aqui é o Tarcísio. Passando aqui pra agradecer a toda a galera aí de João Pinheiro, pelo aniversário da festa de 108 anos da nossa casa, né Tarcísio? A gente ter tocado também, né? Foi bom demais, né? Hoje, né? A galera curtiu, interagiu muito no nosso show. E a gente tá muito feliz aqui. Como a gente tinha falado aqui agora mais cedo aqui, a galera, pra quem nunca tinha visto o Léo e o Tarcísio, hoje teve a oportunidade, né? De estar vindo no nosso show, de estar vindo. A gente tá divulgando o trabalho também. E que foi bom que a galera aplaudiu e curtiu e cantou, né? Bom demais, né? Que foi mais do que a gente esperava. E isso, assim, agregou mais porque a gente fez agora um trabalho agora em Goiânia, né? E teve a participação de Zéu Rodolfo, Humberto e Ronaldo, que deu já, deu uma, tipo assim, um gás a mais na nossa vida, na nossa carreira, né Tarcísio? Que, assim, é bom demais. A gente espera que essa seja a primeira de muitas ainda aqui em João Pinheiro, né? Fazer aqui em casa é bom demais. Cantar em casa é excelente. Tô caçando cadeira macia no bar, mas não acho. Tô caçando uma mesa quentinha pra apoiar o meu braço. Eu tô procurando com boca de algo esse seu amor. Que cama será que prenderam a caça desse caçador? Tô caçando. Tô caçando. Léo Itacísio, caçador. Valeu. Valeu, galera. No sábado, na praça, aconteceu o show com Tony Alisson. Jesus, filho de Davi, me cura. E no domingo foi a vez do show do Irmão Lázaro. Ele mandou me chamar. Eu te amo tanto, 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 tanto. E nesta segunda-feira vai ter show com o trio Parada Dura. Alô, João Pinheiro, o que que fala é o creone? E aqui é o parrerito. E aqui é o Chão Natal, nós somos o trio Parada Dura. Estamos passando aqui, ó, pra convidar todos vocês do João Pinheiro e região, para dia 9 de setembro. Aniversário da cidade. Tem 108 anos. Vai ser uma festa boa demais. E o trio Parada Dura vai estar lá, cantando todos os sucessos, os mais antigos, os mais recentes. Aceita aqui? Não é menos. Aí, João Pinheiro, parabéns. Vamos lá. De tanta saudade terna, chorando, eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. E na terça-feira, dia do aniversário de João Pinheiro, 108 anos, show com a dupla Vitor Hugo e Diego. Alô, moçada de João Pinheiro, aqui quem fala com vocês é o Diego. E aqui é o Vitor Hugo. Tá passando pra dizer que dia 10 de setembro, aniversário da cidade, 108 anos de João Pinheiro. Então, reúne a sua galera e vem curtir com o Diego Vitor Hugo. Só vem, moçada. E do pobre eu vim, o papo bantareiro, esse cana, a santa na linha de tiro e o alvo não aguenta. Não perca. 108 anos de João Pinheiro. Entrada franca todos os dias. Participe! A festa e a praça são do povo. Realização. Prefeitura Municipal de João Pinheiro e Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.